Que eu sou do sul Buena! Amigos e amigos Aqui do Parque Harmonia Agora vamos a mais um espetáculo No super show da Rádio Liberdade 101.9 FM 104.9 FM Ele é um querido amigo nosso Tá com um time de parceiros E na verdade Vem fazendo o seu show violão gaúcho Por todo o Rio Grande do Sul E hoje graças a Deus Os demais estados do Brasil Também recebendo A sua música E o seu canto Quero agradecer ao Felipe Vivanco Nosso amigo da técnica Uma salva de palmas ao Felipe Vivanco Tá aí na estrada também Uma salva de palmas na percussão Marquinhos Molinari Violão de sete cordas Ariel Vicente O violão canhoto Jonas Cândido E este amigo Simpático parceiro Tenho orgulho de Por longa data Estar ao lado dele Acompanhando a carreira dele Me lembro muito bem Rapidamente de uma cena Estância da canção Gaúcha em São Gabriel O seu filho Marcelinho Com apenas Um ano de idade Dormindo nos pelegos Eu quero pedir uma salva de palmas também A Lúcia Caminha Que é empresária Que bota essa turma Na estrada Bota essa turma Trabalhar Em nome do Rio Grande do Sul Me lembro do filho dele E da Lúcia O Marcelinho Caminha Com um aninho de idade Dormindo em pelego Atrás Dos palcos Desde pequeno Ao lado do seu pai Seu pai Tá um pouquinho Mais experiente E vai certamente Fazer Um grande espetáculo Aqui para nós Da Rádio Liberdade E para todos Que estão superlotando O palco central Do Parque Harmonia Eu peço Com muita força E com muito orgulho Do povo gaúcho Uma salva de palmas Marcelo Caminha A Lúcia Caminha O tropeão da cavalhada Retumbando no varzeiro Com um hino de pago e terra É um carinho De amanhecendo Acordando a pátria pampa A chama afionada pra lida Como o dia pé de cancha No ritual da recolhida Aflora um honro e raiz Quando se enfrena um cavalo Ao som primeiro dos galos Cá no garrão do país Esta alvora da fronteira Que vem brotando dos campos Apaga a luz das estrelas E o lume dos pirampos Esta alvora da fronteira Que vem brotando dos campos Apaga a luz das estrelas E o lume dos pirampos Opa! A noite que foi embora Toda enconchada de lua Cedeu poemas pras auroras Forjando rimar-se a rua Foi sem bretar nos assuntes Afogando seus faróis E a negra paz das quietudes Rompeu-se as lides de só Os matins ficam lavados Se queda triste o galvão Quando a silhueta do peão Proteia pro descampado O pai de fogo conserva O braseiro em cantoria Mais tarde se vira erva Pra um mate do meio-dia Afloram honra e raiz Quando se enfrenta um cavalo Ao som primeiro dos galhos Cá no garrão do país Esta alvora da fronteira Que vem brotando dos campos Apaga a luz das estrelas E o lume dos pirampos Esta alvora da fronteira Que vem brotando dos campos Apaga a luz das estrelas E o lume dos pirampos Apaga a luz das estrelas Tranquilое viola da fronteira E o lume dos pirampos Apaga a luz das estrelas Multiplível Apaga a luz dasثر Cá no garrão e raiz E a à la luz das estrelas Ochote a luz das estrelas Э a luz das estrelas Quem é do garrão da pátria, alma, sangue e procedência O amor pela querência traz retratado na estampa Retorros de casco e guampa no repertório da lida Para que o sentido da vida fique raízes na pampa E quem souber pode cantar com a gente assim, meus amigos Florei o bico da gança nesta gateada novuna A melhor das minhas alunas na doma tradicional Por favor, não leve a mal este meu jeito fronteiro Filho de pai brasileiro, hijo de madre oriental Não carrego pretensão, mas não sou de me achicar Com certo, trouxe viajar o rosto pela guitarra Quando a saudade me agarra no cordoneio entonado É meu povo enfurquilhado Num bagual mandando garra Sou assim, rapaz, cê não vê? Diariamente, peão, canteiro Nas folgas, campeio, festa Tapei o aboima na testa Pra ver melhor as imagens Talento, fibra e coragem Sou assim Gente, peão, campeiro Nas folgas, campeio, festa Tapei o aboima na testa Pra ver melhor as imagens Talento, fibra e coragem No cabo de uma solíngue No cabo de uma solíngue Sou mais ligeiro que um gato No aporreado, um carrapato Largando só no garote E macho pra me dar note Não se perca por afoito Junte mais um sete, oito E me atropele em delote Numa milonga crioula Numa chamada gaúcha Prendo o grito de ala puxa E me entreveram no embalo Matei-o ao tanto do galo Mas tudo o assunto bem claro E de a pé já não disparo Quanto mais bem a cavalo Sou assim Apaisenado Tomador e guitareiro E agarante que é um canteiro Nas folgas, campeio, festa Tapei o aboima na testa Pra ver melhor as imagens Talento, fibra e coragem Não se compre É só vocês agora Sou assim Dioramente, peão, campeiro Nas folgas, campeio, festa Tapei o aboima na testa Pra ver melhor as imagens Talento, fibra e coragem Não se compra nem se empresta Opa, meus amigos Mas olha só Muito boa tarde a todos Senhoras e senhores Muito boa tarde a criançada Gurizada que tá aí Gauchada em geral E muito boa tarde Agora eu quero que vocês me ajudem A dar um boa tarde nas palmas Aqui, ó Pra os ouvintes da Rádio Liberdade Que tão por aí afora Escutando a Rádio Liberdade Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade É, humanidade Muito feliz de estar aqui A convite do amigo Evandro Lebuti A convite de toda a equipe Da 101.9 Rádio Liberdade FM Mostrando pra vocês esse trabalho Que a gente vem fazendo há bastante tempo E agora um pouco renovado Com esses dois guitareiros De muito fundamento E aquele percussionista Também de fundamento Que eu vou apresentar daqui a pouco pra vocês O show violão gaúcho Que a gente traz Em cima de um CD Gravado ano passado Cadê o CD? Deixa eu achar aqui Aqui, ó Um CD chamado Imagens Um disco lançado ano passado Marcelo Caminha Cantando e Tocando As músicas de sua autoria Com grandes colegas Grandes parceiros Anomar da Nubo Vieira João Fontoura Gujo Teixeira E aqui vocês vão encontrar Estas músicas Que nós estaremos tocando agora Mas uma coisa eu sempre digo Vocês que estão aqui na frente Os ovos vintes também Vão concordar, né Tchê, com a gente Eu acho que fica muito feio Muito Horrível Horrível A gente Fazia propaganda do CD Como eu estou fazendo aqui agora, né Tchê, que vai ter pra vender Depois ali Logo ali atrás do palco A gente fazia propaganda do CD Pegar o CD Botar no bolso Esse aqui nem cabe no bolso Tchê, deixa eu ajeitar aqui Ó, assim, ó E levar pra casa Fica feio, não acha? O que vocês acham? Portanto Volta pra cá o CD E é pra dar de presente pra vocês É aonde? Aqui? Mas tão pertinho assim Aonde? Pra lá? Não, não Para aí Vamos organizar Só tem um problema Eu Esses dias agora Num show da semana Farroupilha Eu provoquei um acidente Bárbaro, Nete Eu inventei de atirar o CD Assim, ó Aquilo saiu assim, ó Eles o livro, Nete Saiu rodopiando Foi fazendo uma limpeza Tinha um senhor de peruca Bem na frente Peruca é a coisa mais linda, Nete Aquilo já levantou direto, Nete Depois tinha uma senhora de óculos lá atrás Levantou os óculos da senhora pra cima Tudo serviço do CD, Nete E por último Tinha um companheiro que nem aquele senhor Que tá ali meio pouca telha Olha ali, aquele ali, ó Ah, vocês olharam, né? Aquele que foi feito um estrago, Nete Bateu na testa e Eis o livro Saiu uma sangueira, Bárbara Eis o livro Não é o que a gente quer, né? Então nós vamos fazer um concurso Certo? Daqui a pouquinho Numa música que nós vamos tocar Nós vamos fazer um concurso Pra ver quem é que vai ganhar o CD E além disso ainda tem As camisetas da Rádio Liberdade Que serão distribuídas daqui a pouco E como o Marcelo Caminho é muito exibido Resolveu dar umas camisetas também, Nete Então tem a camiseta da Rádio Liberdade E a camiseta do Marcelo Caminho Aqui, ó Olha aqui que lindo, né, Tio? Opa, opa Não, depois nós vamos dar um jeito nisso Por enquanto vai ficando aqui, Nete Porque a gente vai tocar uma música do CD Imagens Uma milonga gaúcha Uma barbaridade Chamada Imagens Uma das palmas Uma das palmas Uma das palmas Não crie imagens, bombeando o vão das cancelas Na moldura das janelas, pelas frinchas dos galpões Mas bem montado sobre o lombo de um cavalo Botando o pialo em rodeios e marcações Não crie imagens, dos mates ao pé do fogo Envolvidos pelo jogo de alguma angústia encruada Mas se num grito pra tirar o lado da grota Ou da colatra da tropa que se perfila na estrada Não crie imagens de campanha entristecida Pela vida enriquecida no compasso da existência Mas da alegria e da emoção das carreiradas Nos bolichos pela estrada pelos fundões da querência Mas da alegria e da emoção das carreiradas Nos bolichos pela estrada pelos fundões da querência Não crie imagens na moldura das paredes Embora as mesmas guardem lembranças dos meus Mas sim liberto num santo altar de coxilha Porque ali estou mais perto de lindo vento e de Deus Não crie imagens que acalantem muitas almas Me falta calma pra saudar e solidão Se isso for imposição, talvez nem seja poeta Mas a palavra direta me salta do coração Se isso for imposição, talvez nem seja poeta Mas a palavra direta me salta do coração Não crie imagens dos momentos que não gosto Pois não aposto em parelheiro perdedor Se a mim me agradam as lidas de campo fora Crio imagens das esporas no garrão de um domador Não crie imagens de trastes e pendurados Nem de termos delicados, mas que tem pouco valor Mas sim de laços, de vocal, bastos sovados De cachorros ensinados que são gente no fiador Não crie imagens pra chorar águas passadas Pois enxergo meu futuro muito além dos horizontes Eu crie imagens pra que se forgem pampianas Pois no sangue tenho ganas de distâncias e rebondes Eu crie imagens pra que se forgem pampianas Pois no sangue tenho ganas de distâncias e rebondes Não crie imagens na moldura das paredes Embora as mesmas guardem lembranças dos meus Mas sim liberto num santo altar de coxilha Porque ali estou mais perto de mim do vento e de Deus Não crie imagens que acalentem muitas almas Me falta calma pra saudade e solidão Se isso for imposição, talvez nem seja poeta Mas a palavra direta me assalta do coração Se isso for imposição, talvez nem seja poeta Mas a palavra direta me assalta do coração Mas a palavra direta me assalta do coração Se inscreva. 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 porque não importa onde a gente esteja, a roupa que a gente vista, o que importa é o sentimento de gaúcho que nós estamos comemorando mais um ano com a graça do nosso divino mestre, que sempre nos ilumina este povo tão gaúcho e tão apegado aos seus costumes, às suas tradições. E é isso que a gente tenta com a nossa simplicidade, na medida do possível que a gente consiga transparecer para vocês através da nossa música. E esta é uma que eu acho que diz tudo para quem é da lida do campo. Essa aqui diz assim, ó. Lá onde o campo enfrena o dia abrindo o peito No velho jeito de tirar a zevo da grota Se ata a espora para um tourão de fundamento Passando um tento embaixo do taco da bota Lá onde o touro mais velhaco tem costeio E um par de arreio é ferramenta de valor A vaca chucre esconde a cria na macega E a cavalhada não nega que por lá é domador Como é que é? A cria na macega E a cavalhada não nega que por lá é domador Lá onde as penas se transformam em melodias Na campeira a sinfonia decoscorre nas arenas Almas antigas rondam galpões nas estâncias Pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas Lá onde ainda ecoa forte um vem a venha Chamando a tropa no reponte das auroras A vagualada segue atrás da igua madrinha Na velha estrada da linha serpenteando o tempo afora A vagualada segue atrás da igua madrinha Na velha estrada da linha serpenteando o tempo afora Lá na fronteira os tarrãs por contingência Contra a bandeia um perente Ora pra um lado, ora pra outro Se ganha a vida casco e braço nos varzeiros Se aprende cedo a ensinar lida pra um outro Lá na fronteira na amplidão das invernadas Se termina a campeirada quando o sol apaga as brasas Então se volta, tratesito assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte às casas Então se volta, tratesito assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte às casas Pra matear junto da China no jardim de fronte às casas Lá onde as penas se transformam em melodias Na canteira a sinfonia decoscorrem nas arenas Almas antigas rondam galpões nas estâncias Pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha Chamando a tropa no rebonte das auroras A bagualada segue atrás da igua madrinha Na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora A bagualada segue atrás da igua madrinha Na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora Lá na fronteira os tares por contingência Contra a bandeião querente se ora pra um lado, ora pra outro Se ganha vida, casco e braço nos varzeiros Se aprende cedo a ensinar lida pra um outro Lá na fronteira não pedão das invernadas Se termina a camperiada quando o sol apaga as brasas Então se volta a trotezito assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte às casas Então se volta a trotezito assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte às casas Então se volta a trotezito assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte às casas Oh, meus amigos ouvintes da Rádio Liberdade Um abraço, Indiar! A CIDADE NO BRASIL Milonga quando te entonas Redobona, por suposto Vai sentando no cabresto pra um floreio de bordonas Te achas muito querendonas Dona dos meus pensamentos Que voam soltos no vento Se o coração Se o coração se emociona Milonga quando te entonas Milonga quando te entonas Redobona, por suposto Vai sentando no cabresto Pra um floreio de bordonas Te achas muito querendonas Dona dos meus pensamentos Que voam soltos no vento E o coração se emociona Redomoniada, adrevenha Vinha pisando forte Com cismas de vento norte Numa tarde mormacenta Que foi ficando cinzenta Quando se armou despacito E trovezou no infinito Virada embreu e tormenta E veio se debulhando E veio metendo a cara Açorando nas taquaras Rompendo a paz do galpão Erguendo o poeira do chão Flauteando as frestas à porta Pra então se fazer de morta Na alma do meu violão E veio se debulhando E veio metendo a cara Açorando nas taquaras Rompendo a paz do galpão Erguendo o poeira do chão Flauteando as frestas à porta Pra então se fazer de morta Na alma do meu violão Curtida das soledades Ressabeada dos amores Na sina dos corredores Andou ganhando e perdendo Pra ninguém ficou devendo Nestas carreiras da vida Por conta de recolhida Aos poucos foi me entendendo E descobri os meus segredos Guardados dentro do peito Dia após dia com jeito Compromisso a compromisso Livre de bala e de vício Se tornou parte de mim E se fez-me logo enfim Pronta pra todo serviço E veio se debulhando E veio metendo a cara Açorando nas taquaras Rompendo a paz do galpão Erguendo o poeira do chão Flauteando as frestas à porta Pra então se fazer de morta Na alma do meu violão E veio se debulhando E veio metendo a cara Açorando nas taquaras Rompendo a paz do galpão Erguendo o poeira do chão Flauteando as frestas à porta Pra então se fazer de morta Na alma do meu violão Muito obrigado meus amigos Eu quero um aplauso pra este moço Natural da cidade de Charquiadas No violão canhoto Jonas Cândido Este moço natural de Charquiadas também No violão sete cordas O homem do chapéu preto Ariel Vicente Aquele moço natural da cidade de Vacaria Na percussão Marquinhos Molinari Complementando a nossa equipe Auxiliar de palco Onde é que ele está Deve andar por aí pela volta Não para nunca Está sempre correndo Para o aplauso de vocês Aonde? Ah lá Chega aqui mano Chega aqui É isso Felipe Vivanco Auxiliar de palco E eu quero apresentar Falando é de uma bolsa vermelha É que tem todos os produtos O Marcelo caminha dentro dela Nós temos por exemplo Só para lembrar assim Temos caneca Temos pinico O famoso urinol Temos pessoal que precisa de uma chapa De uma dentadura Nós temos ali também Tem aquele comprimidinho Para os mais velhos Não, não, não Não se assuste Que não é o azulzinho Aquele é proibido vender assim É aquele para dor de cabeça mesmo E agora lançamento Em seguida Com um CD novo Que nós vamos gravar Nós vamos lançar uma cuequinha Coisa mais linda Cuequinha branca Com aquele violãozinho Do Marcelo caminha Bem na frente Sabe no lugar aquele Aguardem que é um próximo lançamento E também tem o CD e imagens O DVD e vídeo aula Violão gaúcho O livro 14 estudos Para violão gaúcho E tudo mais que vocês encontram Ela não está aqui agora Mas eu apresento também Esta moça natural Da cidade de Rio Grande Na produção executiva Do Marcelo caminha Lucie Irala caminha E agora Antes de eu tocar a saideira Porque tem Deixa eu ver se vocês Lembram uma música aqui Pera aí Não sou eu que vou cantar Essa música O autor da música Que está ali Iedo Silva Daqui a pouquinho Vai subir no palco Está lá ele Já está esperando Portanto Eu quero agradecer muito Ao Evandro Lebucci E quero agradecer De todo o coração Viu Evandro Porque eu sei que Tu é um cara Que acredita no Marcelo caminha E acredita mesmo Tem pessoas que acreditam pouco Os que acreditam pouco Não tem problema Porque eu sei que um dia Vão acreditar muito Porque a gente vem peleando Com muita sinceridade Com muita humildade Que é o nosso jeito de ser Dentro das coisas Que a gente consegue fazer Pela cultura do Rio Grande Nós fazemos Então aqui nós estamos Com muito orgulho Neste palco maior Que nós temos no Rio Grande Nesta época Que é o palco do Harmonia O palco gaúcho do Rio Grande Finalizando a semana Farroupilha E claro Com o carinho De todos vocês Muito obrigado Meus amigos Vamos tocar a saideira Rapidinho aqui Porque o Iedo Silva Está chegando já Uma música que diz assim Este é o pago que trago É o Rio Grande antigo Pois meu verso garante Estas coisas que digo São motivos de campo Que carrego comigo Com motivos de campo Carrego Vamos embora Patagonizado assim Ó A CIDADE DE ESTEVES A CIDADE NO BRASIL Um relincho de potro Um berro de touro E um cantar de galo O rangir de um arreio O acorde, um cusco e o tombo De um piano Um aboio de tropa Um murmúrio de sanga E um tinir de argola Um minuano na quiche Um rangir de cancela E um arrastar de esporas Um minuano na quiche Um rangir de cancela E um arrastar de esporas Uma tropa estendida Uma pega de potro Um trojear no galvão Um ronco de mate E um rufar de patas Pias e tambores No couro do chão Um pontar de guitarra Um floreio de gaita E um cantar de fronteira Um gateado de tiro Um chapéu bem tapeado E um adeus na porteira Um gateado de tiro Um chapéu bem tapeado E um adeus na porteira Este é o pago que trago É um rio grande antigo São motivos de campo Que carrego comigo São motivos de campo Muito obrigado meus amigos Um grande abraço Fiquem todos com a graça de Deus Até breve se Deus quiser E carrego comigo Marcelo Caminha Super show da Rádio Liberdade Muito obrigado Marcelo Caminha Muito obrigado a todos Salva de palmas Queridos amigos da Rádio Liberdade Muito obrigado Marcelo Caminha Obrigado Marcelo Caminha